2 bilhões e 800 milhões de reais e um bi em patrimônio líquido. Como é que foi possível esse crescimento vertiginoso? Começamos com algo em torno de 20 pessoas e aí depois fomos crescendo. Hoje a gente tem aproximadamente 300 empregados na empresa, colaboradores que ajudam no dia a dia. Tivemos aqui um esforço muito grande para poder expandir o nosso serviço e garantir que ele chegasse cada vez a mais consumidores. O Brasil tem um potencial que nenhum país da Europa individualmente nunca terá. Nós temos mais de 200 milhões de pessoas, mais de 80 milhões de consumidores de energia elétrica. Então, apesar da gente estar atrás, o nosso potencial é muito maior. Temos a virtude de estarmos num país enorme como o Brasil. Então, uma vocação muito clara para a geração de energia renovável. A energia renovável está no DNA do crescimento da Matrix desde o começo. A gente se propõe a atender consumidores em qualquer região do Brasil, tanto no mercado livre quanto em geração distribuída. Essa operação é uma operação digital, mas ao mesmo tempo física, porque eu preciso construir usinas, eu preciso cuidar da logística, eu preciso ter uma força comercial ou pessoas que cheguem até esses consumidores. Está certo que hoje talvez a internet seja mais essencial do que a energia. Se não porque a energia é essencial para existir a internet. Mas, enfim, a gente tem muita expectativa que daqui a pouco todos os consumidores, inclusive aqueles de contas menores, pessoas físicas, possam escolher o seu fornecedor. O mercado de energia no Brasil está vivendo um momento de grandes transformações. Em meio às discussões sobre transição energética, o país bate recorde na geração por fontes renováveis. Para se ter uma ideia, só a energia solar já trouxe mais de 12 bilhões de reais em novos investimentos para o país, segundo dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Você já parou para pensar que a energia é a base da sua vida e da sua empresa e que está na vanguarda da inovação e sustentabilidade? Eu sou a Mafelo Visoto e este é o podcast do Zero ao Topo, desta vez patrocinado pela Matrix. Hoje vamos fazer um mergulho na história da mais nova parceira do Infomoney, uma empresa que está redefinindo o mercado de energia rumo a mais liberdade de escolha para nós consumidores. Ela não é apenas uma participante, ela é pioneira, liderando com soluções inovadoras e sustentáveis com o objetivo de ensinar mais sobre esse fascinante mundo do mercado energético para você. Hoje eu vou bater um papo com um convidado muito especial, que é o Rubens Mizzorelli, CEO da Matrix, que tem contribuído para o crescimento exponencial da empresa por meio da sua liderança e visão inovadora. Ele vai nos contar sobre como começaram, superaram desafios, conseguiram não só sobreviver, mas prosperar e chegar ao topo de um setor que é tão competitivo e crucial como o de energia. Você não vai perder essa conversa, né? Esse será o primeiro episódio de uma série sobre energia aqui no Do Zero ao Topo. Aproveite para se inscrever em nosso canal no YouTube, ative aí o sininho e siga o podcast em áudio na sua plataforma preferida. Rubens, seja muito bem-vindo. É muito bom ter a sua presença aqui com a gente hoje. Tudo bem? Tudo bom, Maffê. Obrigado. Prazer estar aqui hoje para a gente bater esse papo. Muito bem. Rubens, a Matrix é hoje definida como uma empresa integrada, uma plataforma integrada de energia. Gostaria de saber por que vai além de ser uma comercializadora? O que faz exatamente a empresa hoje? Maffê, a Matrix hoje é uma empresa efetivamente de energia. Nós temos como missão primordial atender a necessidade dos consumidores finais de energia elétrica nas suas diversas modalidades, formas. E para isso a empresa veio se desenvolvendo ao longo dos últimos anos. Nós começamos efetivamente com a comercialização, então comprando energia de agentes de mercado e vendendo para outros. Depois nós nos dirigimos para o ambiente de vender energia para os consumidores finais. E aí numa evolução passamos a comprar energia de projetos de geração de energia renovável. Então buscávamos empreendedores que estavam dispostos a construir uma usina solar, eólica, enfim, de fonte renovável. E comprávamos essa energia em grandes volumes para depois vender para os consumidores que querem receber essa energia num formato diferente, como eles precisam usar. Num exemplo da nossa casa, quando você usa energia, por exemplo, de manhã é diferente de como você usa de tarde e como você usa de noite. Nós aqui que saímos todos os dias para trabalhar, de manhã a gente acorda, toma café, então usa equipamentos eletrônicos, toma banho, e aí você normalmente sai de casa, a casa fica vazia o dia inteiro, então você não usa energia naquele período, volta para casa, toma um banho de novo, liga o ar-condicionado, usa o forno, micro-ondas para fazer uma comida. Então o perfil de uso ao longo do dia das empresas, assim como o nosso, ele é diferente. Como se fossem os horários de pico, assim. Exatamente, os horários de pico, os horários fora de pico, eventualmente um ajuste na forma que o cliente precisa receber, e isso é um papel que a Matrix se prestou a realizar desde o começo de quando ela passou a atender clientes. A gente tem uma preocupação bastante grande com a suitability do produto que o nosso cliente vai comprar. Então a gente ia, nessa evolução da companhia, os grandes geradores de energia elétrica renovável, comprávamos volumes grandes de energia em blocos, e fatiávamos isso para entregar aos clientes, aos consumidores, da forma que eles precisavam, isso desde 2018. E aí seguimos a nossa evolução, decidimos então que a gente também gostaria de atender ou de criar soluções para um consumidor que não é o típico da comercialização, que é o consumidor da baixa tensão. O nosso negócio começou voltado para o consumidor da alta tensão, aquele que tem uma demanda contratada, famoso grupo A, o grupo tarifário A. E aí em um dado momento, há dois anos, nós decidimos que também tínhamos que construir mecanismos de dar alternativas, soluções para o consumidor do grupo B, e aí construímos então usinas de geração distribuída para conectar então esses consumidores do grupo B a essas usinas, e eles poderem usar então um pedacinho da energia produzida por uma usina solar renovável. Temos desenvolvido bastante esse negócio, então com isso nos tornamos também geradores. E por fim, nós também atuamos na eficiência energética dos nossos clientes. Então a gente entende a necessidade deles com mais um grau de profundidade técnico e busca realizar um serviço que é um misto de comercialização com consultoria, tentando dizer para o cliente como ele pode mudar o perfil de consumo dele para usar melhor a rede, usar melhor os recursos naturais disponíveis. E nós temos utilizado a aplicação de baterias de grande porte, que é um equipamento que chama BESS, B-E-S-S, Battery Energy Storage System, para poder viabilizar então essa ainda maior eficiência, tanto do lado da geração, então eventualmente armazenando a energia produzida por um ativo de geração renovável e do lado do consumidor, fazendo com que eventualmente essas variações de consumo sejam atenuadas por meio do uso desse sistema de armazenamento. Isso que você falou de olhar para o consumidor menor, eu achei muito interessante, porque normalmente a gente vê incentivos para grandes empresas, indústrias, então tem esse olhar aí para ajudar os consumidores de baixa tensão. Pois é, isso é uma coisa bastante curiosa, quando a gente verifica como os mercados se desenvolvem e a abertura do, o que a gente chama de abertura do setor elétrico brasileiro foi assim, normalmente você tinha, como no Brasil, um setor totalmente público, o setor elétrico, porque ele é um setor essencial, o desenvolvimento dos setores elétricos, dos mercados de energia elétrica no mundo, ele foi feito primeiro público, porque precisa de muitos investimentos, etc. Depois você passa por uma, normalmente, uma reorganização com a criação de agências reguladoras, de normas e regulamentos que viabilizem que o mercado se ajuste, e aí a gente dá o nome a isso de abertura de mercado, isso foi feito no Brasil na virada da década de 90 para os anos 2000, e aí várias empresas passaram a ser privatizadas, outras empresas de outros lugares do mundo vieram para o Brasil, já montando empreendimentos privados, e aí o primeiro conjunto de consumidores que passa a ter o direito de escolher se queria comprar energia da distribuidora local ou de algum outro fornecedor são realmente os clientes maiores. Então, aqui na nossa estrutura de mercado, a gente tem os clientes do grupo A, começa no A1, A2, A3 e A4. Então, A1 e A2, que são os grandes consumidores, aqueles eletrointensivos, aquelas empresas que todos nós aqui poderemos mencionar o nome de cor, que estão presentes na nossa vida, que são indústrias, produzem produtos que a gente usa, primeiro puderam migrar, depois foi diminuindo, até que a partir do começo desse ano, os pequenos consumidores de alta e média tensão, então os A4, até o menor nível de tensão, passaram a também poder ir para o mercado livre e escolher os seus fornecedores. E agora o que sobrou ainda, sendo atendido exclusivamente pelas distribuidoras, é o grupo B, que o legislador, de uma maneira bastante feliz, em 2022 permitiu que você pudesse passar a estar conectado a uma geração renovável e usar essa energia como uma alternativa a usar a energia exclusivamente fornecida pela distribuidora. Excelente. A gente pode traçar, então, um paralelo com o setor de telecom, investimento, é mais ou menos a mesma história. É, pois é, a gente, é claro que a maturidade dos setores, ela acontece de uma maneira bastante diferente. Então, quando a gente olha a telecom, você teve a abertura, primeiro, da telefonia fixa, depois veio a inserção da telefonia móvel, a telefonia móvel permitiu, no começo, que cada um escolhesse o seu provedor, aí você estava conectado à rede, né, não existia um compartilhamento de rede, etc. De repente, veio a portabilidade, então você estava conectado a um determinado fornecedor de telecom, pude ir para outro, simplesmente por uma solicitação. Aí as redes começaram a ser compartilhadas, e hoje acho que a gente chega numa grande maturidade. O Brasil tem uma distribuição de celulares bastante grande, acho que a telefonia móvel e o uso de dados se intensificou bastante, graças à maturidade do mercado. O mercado de energia, ele é um pouco mais difícil disso acontecer, porque, de novo, você tem, é algo essencial, está certo que hoje talvez a internet seja mais essencial do que a energia, se não porque a energia é essencial para existir a internet, mas, enfim, na vida das pessoas, né, acho que as pessoas percebem mais hoje a internet do que a energia, mas a energia, por ela ser essencial, ela tem uma complicação um pouco maior do mercado ser totalmente liberalizado, aberto, mas ele vem seguindo o mesmo caminho, a gente tem muita expectativa que daqui a pouco todos os consumidores, inclusive aqueles de contas menores, pessoas físicas, possam escolher o seu fornecedor. E do ponto de vista de amadurecimento, a gente olha muito para o que aconteceu também com relação ao mercado bancário. Inicialmente, a gente tinha uma relação bancária realizada dentro de uma agência, você ia a uma agência, assinava um papel para abrir uma conta, essas coisas foram se digitalizando, e hoje você tem várias instituições financeiras que atendem clientes simples, de forma 100% digital, e elas usam, de alguma forma, toda a infraestrutura do sistema bancário que já foi criado. O Pix, eventualmente, um caixa eletrônico compartilhado, um pouco em energia, a gente vislumbra dessa forma. A distribuidora, ela tem um papel essencial de fazer com que a energia chegue até as nossas casas. Então, o transporte da energia, a entrega física da energia, o cabo que chega até o nosso quadro de luz, ele vai continuar sendo da distribuidora, mas cada vez mais, todo mundo que usa aquela mercadoria que passa dentro do cabo, vai poder escolher como é que vai querer usar. Se vai querer usar da própria distribuidora ou se vai buscar um outro supridor. Nesse primeiro momento, na alta tensão distribuidora ou mercado livre, na baixa tensão distribuidora ou se conectar a um ativo de geração distribuída, talvez no futuro, mais uma opção para esse cliente do grupo B se conectar, usar a energia da distribuidora, se conectar a uma geração distribuída ou até mesmo migrar para o mercado livre. Muito bem, você estava falando, eu fiquei pensando nos perrengues que a gente já passou na vida. telefone, a gente vendia uma casa junto com a linha, banco, aquelas filas longas. Eu acho que com relação à energia, uma hora a gente nunca mais vai ver queda, esse é o futuro. Bom, Rubens, gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa história aí da Matrix, ela começou em 2014 e hoje ela atende o Brasil inteiro, antes era uma mesa de trade, hoje atende o Brasil inteiro e tem uma receita bruta de 2 bilhões e 800 milhões de reais e um B em patrimônio líquido. Como é que foi possível esse crescimento vertiginoso? Mafia, primeiro, nós temos a virtude de estarmos num país enorme como o Brasil e que tem dentro do seu DNA recursos naturais abundantes. Então, uma vocação muito clara para a geração de energia renovável. A energia renovável está no DNA do crescimento da Matrix desde o começo, né? A gente acompanha, a Matrix se desenvolveu junto com o desenvolvimento do mercado de energia renovável. Se nós olharmos de 2015, 2016, os primeiros leilões que o governo promoveu para que as distribuidoras comprassem energia renovável, dali para frente, passamos a ter um desenvolvimento de usinas para o mercado livre, a Matrix se desenvolveu junto com isso. Então, essa vocação do Brasil foi essencial para viabilizar o que a gente pôde fazer. Depois, o interesse dos consumidores. Claro, não adianta eu ter uma série de empreendedores dispostos a construir uma usina, a própria Matrix disposta a comprar essa energia para levar ao consumidor, se o consumidor não se interessasse, não estivesse conectado com a temática de usar energia renovável, usar energia de forma a melhorar a sua pegada de carbono, a reduzir o seu uso de combustíveis fósseis. Então, o consumidor deu um impulso muito grande. A gente teve uma receptividade muito grande das indústrias, das grandes empresas, buscando, então, essa solução renovável que a gente buscou oferecer em conjunto com os geradores. E, por último, muito trabalho. O time é um time de uma empresa como a nossa, não muito grande. Nós começamos com algo em torno de 20 pessoas e aí depois fomos crescendo. Hoje, a gente tem aproximadamente 300 empregados na empresa, colaboradores que ajudam no dia a dia. Tivemos aqui um esforço muito grande para poder expandir o nosso serviço e garantir que ele chegasse cada vez a mais consumidores. E o nosso desafio, ele é um desafio muito grande porque ele é de território nacional. A gente se propõe a atender consumidores em qualquer região do Brasil, tanto no mercado livre quanto em geração distribuída. Essa operação é uma operação digital, mas, ao mesmo tempo, física, porque eu preciso construir usinas, eu preciso cuidar da logística, eu preciso ter uma força comercial, pessoas que cheguem até esses consumidores. Então, tem aí um esforço muito grande das pessoas envolvidas no desenvolvimento da Matrix para a gente ter chegado até aqui. Muito bem, a gente está aqui do zero ao topo, a gente mostra a história de sucesso das empresas e também gostaria de te ouvir sobre sua carreira, porque você também tem uma história ali que passa por várias empresas de energia até chegar na Matrix, uma empresa tão consagrada assim. Conta um pouquinho sobre a sua trajetória aqui para o nosso ouvinte. Eu fiquei pensando sobre essa história do zero ao topo e o título é ótimo, mas eu definitivamente considero que nem eu nem a Matrix chegamos ainda ao topo. Acho que tem um desenvolvimento enorme para acontecer, tanto no mercado de energia, que vai ter reflexo direto na Matrix, quanto naturalmente na minha carreira, porque o que a gente viveu até agora, em 20 anos de setor elétrico aberto, enfim, em 20 e poucos anos, ainda é muito pouco perto do que há por vir. Eu tive um pouco de sorte de começar a minha carreira numa empresa de energia, que tinha sido recém-privatizada e num mercado que estava começando a existir. Então, é como se eu tivesse começado uma carreira num mercado que começou ao mesmo tempo. Isso é sempre uma grande virtude, porque você tem o direito de aprender e ser treinado numa nova atividade econômica num país do tamanho do Brasil. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar em lugares que me ajudaram muito no meu desenvolvimento. Eu sempre ressalto a passagem que eu tive pelo BTG Pactual. Eu trabalhava numa comercializadora de energia, acabei sendo adquirido pelo BTG Pactual, fiquei lá vários anos, aprendi muito sobre o que é empreender, naquela casa que talvez, na nossa opinião, é uma das melhores casas de empreendimento do Brasil. Depois, acabei, quando o BTG Pactual adquiriu um banco que tinha uma situação desafiadora, eu acabei indo para esse banco, trabalhei lá vários anos quase num turnaround, que era uma situação completamente diferente da que eu tinha vivido na empresa de energia, que era uma multinacional americana super organizada. E aí, quando eu encerrei essa minha história lá no banco, eu percebi que eu estava pronto para tentar chegar mais perto de ser verdadeiramente um empreendedor. E aí eu resolvi, então, trabalhar na Matrix, que é uma empresa que, apesar de a gente ter, desde a fundação da companhia, a companhia de um sócio estrangeiro bastante estruturado, um sócio europeu bastante estruturado, que atua nos mercados de comercialização de energia e gás na Europa de uma maneira bastante intensa, nós, executivos da companhia, sempre fomos sócios e trabalhamos muito para construir a empresa como se fosse nossa. Aquela história da mentalidade de dono, acho que isso preponderou na empresa e trouxe para mim um novo desafio, porque, claro, no banco, como exemplo de empreendimento, eu já me via como dono, já trabalhava dessa forma, mas é diferente a situação quando as suas decisões, elas têm impacto direto na sua vida no dia seguinte. O banco é uma organização enorme, tinham várias outras pessoas super capacitadas para tomar decisão. Na Matrix, eu vi pela primeira vez um impacto muito profundo das minhas decisões e esse passo, eu acho que foi muito bom, muito sofrido. A vida de empreendedor no Brasil não é fácil, a vida de empreendedor no mercado de energia, que é um mercado em transformação, não é fácil, mas é muito gratificante e tenho muita alegria por ter feito esse caminho. Muito bem. E você estava mencionando a DXT, que é a subsidiária do FERCO, o grupo suíço, certo? E aí foram dois movimentos muito grandes que a empresa fez na Matrix. Em 2015, aumentou a participação acionada para 50% e aí, do capital social, em 2018, se tornou sócia majoritária, que foi o ano que você entrou, 2018. Como é que foi entrar para liderar uma empresa que estava ali em ascensão? Exatamente, a do FERCO, por meio da DXT. Do FERCO, desculpa, falei do FERCO. Por meio da DXT, que é o braço de energia deles, entrou na Matrix desde a largada. Em 2015, eles decidiram ter 50% do capital e em 2018, quando me convidaram para ser o CEO da companhia, aumentaram a participação para 70%, se tornando um sócio majoritário, definitivamente, trabalhando a Matrix como uma empresa do portfólio da DXT. Os nossos acionistas sempre foram muito supportive. A do FERCO é uma empresa também de um empreendedor, de uma pessoa que trabalhava para outras empresas, decidiu montar um negócio de trading de aço há muitos anos atrás, por coincidência, no Brasil. E aí a empresa cresceu bastante, se tornou uma das principais tradings de aço do mundo. O aço tem uma conexão enorme com energia. A partir daí, o grupo do FERCO se interessou por energia elétrica e montou a DXT, que é o braço de energia. E eu tive, então, o desafio enorme de construir a empresa que a do FERCO desejava ter fora da Europa em energia elétrica, focada em consumidores. Porque no mercado europeu, a abertura aconteceu muito antes. E apesar da do FERCO ter participação no varejo, ela tem uma participação menor do que ela gostaria. Ela concentra as suas atividades de varejo, de atendimento ao consumidor final, na Itália, por meio de uma empresa que chama do FERCO Itália. Mas, sem dúvida, aquém das ambições do grupo. E, então, eles me deram aí a missão, né, e que eu aceitei com bastante orgulho, de construir uma empresa de varejo no Brasil, num mercado enorme, super complexo e ainda em desenvolvimento. Bom, já falando, então, do mercado europeu, qual que é o panorama que você faz do mercado de energia em outros países? A gente ainda está engatinhando perto deles? Sem dúvida, né? A abertura no Brasil, ela demorou, ela tem sido feita numa velocidade menor do que os outros países. Quando a gente olha para a Europa, nós temos, sem dúvida, o ambiente mais competitivo, que talvez seja uma referência do ponto de vista de liberalização e oportunidade de escolha. A Inglaterra é um mercado muito maduro, já com praticamente todos os consumidores livres, uma pulverização muito grande de agentes para atender as necessidades do cliente, bastante competição. O Brasil está atrás, mas o Brasil tem um potencial que nenhum país da Europa individualmente nunca terá. Nós temos mais de 200 milhões de pessoas, mais de 80 milhões de consumidores de energia elétrica, um sistema totalmente interligado com uma dimensão territorial que quase equivale a todo o continente europeu. Então, apesar da gente estar atrás, o nosso potencial é muito maior. Isso sem contar aquilo que a gente já mencionou, que são os potenciais para energia renovável. Nós temos um dos ventos mais rápidos e com a melhor direção do mundo. Nós temos uma das melhores insolações por sermos um país equatorial. Então, sem dúvida, apesar de estarmos um pouco atrás, o nosso sistema é muito bem pensado, ele é conectado desde sempre. Ele tem na sua base uma matriz hidráulica muito, muito eficiente, que fez com que o Brasil conseguisse se desenvolver economicamente até aqui, sem ter desafios que outros países já sofreram, como crescer muito a base térmica, ter que pensar em outras soluções que não renováveis, o Brasil conseguiu chegar até 2024 com 93% da sua matriz renovável e com uma relativamente boa segurança energética para os usuários. A gente é referência, né? Quando a gente fala em energia limpa. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos continuar sendo. Estamos atrás do ponto de vista de evolução do mercado, mas temos muito mais potencial do que esses países europeus. Bom, Rubens, e observando o crescimento da Matrix, tem um momento certo para a abertura de mercado? Filosoficamente, a gente sempre acha que o momento certo é o mais rápido possível, porque a abertura de mercado representa os consumidores terem o direito de escolher. Agora, claro, isso precisa de condições de contorno. O sistema elétrico, como ele é conformado hoje, ele existe há bastante tempo. Nós temos as distribuidoras que precisam ter adequado os seus portfólios, porque elas compram energia para entregar para o cliente. Quando o cliente sai, precisa haver um ajuste. Nós precisamos garantir que toda a segurança do sistema está pronta para que até 80 milhões de consumidores possam sair do ambiente regulado, atendido pela sua distribuidora local para ir para o ambiente livre. e também as empresas do mercado livre estejam prontas para receber esses consumidores e prestar um serviço muito bom, um serviço de excelência, que é a base de qualquer abertura, de qualquer liberalização, é a qualidade no serviço, é a qualidade no atendimento. A Matrix, ela tem se preparado para isso de uma maneira bastante intensa. Nós temos angariado vários parceiros, várias empresas que se conectam a consumidores de energia por interesse ou por relações comerciais para que esses parceiros possam fazer a nossa mensagem chegar até o cliente, até a ponta. Então, parceria é uma coisa que a gente entende essencial para qualquer abertura. sem que você tenha uma força de pessoas, porque os mercados se fazem por pessoas, chegando até a ponta e fazendo uma mensagem ser distribuída, isso vai ser muito difícil. Então, a gente acredita em uma abertura baseada em segurança, mas ao mesmo tempo o direito de escolha e com empresas que atuem no mercado livre muito prontas, quer seja internamente, externamente, quer seja do ponto de vista de sistemas, de serviço, mas também de força comercial preparada para receber então essa nova demanda e esses novos clientes e atender, esses novos consumidores atender eles muito bem. A gente vê então que é um crescimento que acaba beneficiando todos, desde as empresas, os clientes, os parceiros, foram parceiros que prosperaram muito com a Matrix? Sem dúvida, quando a gente olha a abertura do mercado livre de energia, abertura completa do mercado de energia vai, sem dúvida alguma, criar um novo ambiente econômico. Você tem uma série de novos negócios sendo entabulados, desde da empresa de energia fornecendo energia para eventualmente um consumidor residencial, uma relação que não existe hoje, a distribuidora continua tendo relação com esse consumidor porque ela continua entregando a energia, até uma empresa que eventualmente pode ter uma renda estando no meio, facilitando essa negociação, facilitando essa relação comercial, fornecedores eventualmente de equipamentos que podem entrar nessa equação para entregar uma bateria, para entregar um medidor inteligente para a sua casa, para entregar para você um sistema, um software que você possa eventualmente conectar um aplicativo para ver o seu consumo, gerenciar o seu consumo. Nós temos uma crença muito, muito grande que do ponto de vista econômico e para o crescimento do país, a abertura do mercado de energia vai ser muito importante e vai trazer muitas oportunidades econômicas. Muito bem, e qual que é o desafio então, com relação ao atendimento comercial, a inteligência comercial, para você conseguir mostrar para o cliente que é importante que ele faça negócios com um player relevante no mercado? Esse é um desafio enorme, em um dado momento da minha carreira eu ouvi de um executivo muito experiente de vendas, que vender é a coisa mais difícil do mundo, é uma relação muito desigual, o poder todo está e deve estar na mão de quem compra, do consumidor. Então, você precisa estruturar uma empresa de forma que ela possa fazer uma oferta competitiva, de forma que ela possa fazer, esclarecer aquele consumidor sobre todos os benefícios, mostrar para ele as vantagens e ainda cumprir isso ao longo do contrato. Então, realmente, esse é um grande desafio, nós temos organizado isso por meio de time próprio, usando pessoas experientes de mercado e esse desafio vai se desenvolver ao longo dos próximos anos, até que a gente tenha a abertura completa que a gente imagina que deve acontecer em torno de 28, 2028 ou 2030. Bom, 2024 foi um marco, né? Primeiro de janeiro de 2024 teve esse marco abrindo o mercado para consumidores de carga de tensão B e eu gostaria de saber como que a Matrix se preparou para isso? Já era um trabalho que estava sendo feito antes? Como é que foi impactado os negócios hoje? A abertura que aconteceu, ela foi decidida, a gente fala sempre que a abertura para os menores consumidores do grupo A, que é o que a gente chama de média tensão, aconteceu em 1º de janeiro de 2024, mas na verdade ela foi decidida por um ato regulamentar na metade de 2022. Então as empresas já vêm se preparando para isso desde a metade de 2022, de 2023. Isso foi bastante acelerado, uma série de empresas que estão nesse grupo buscaram entender como é que se daria a migração, pelos dados oficiais até hoje, 10 mil consumidores desse tipo já migraram para o mercado livre, a gente entende que tem mais 100 mil consumidores, em torno de 100 mil consumidores a migrar nos próximos anos. Tem muita gente que nem sabe ainda, né? É um trabalho enorme de educação, de levar a informação até os consumidores e fazer com que eles entendam que eles têm opção, que eles podem vir para o mercado livre. Naturalmente, como são empresas agora de consumo menor, então eles normalmente é uma empresa que está inserida num outro contexto de clientes, num outro contexto de fornecedores, então é um trabalho bastante intenso de ir até a ponta mesmo, de nós irmos até eles. Quando a gente viveu a primeira onda de grandes migrações, que são os grandes clientes, muitas vezes a gente recebia a ligação das empresas interessadas em migrar. Então a empresa, ela entendia, é uma empresa muito, muito estruturada, elas liam no jornal que existia essa possibilidade e aí procuravam quem eram os fornecedores que já estavam habilitados. Naquela época eu trabalhava numa geradora, então recebia muitas ligações de clientes interessados em migrar. Agora não, é um trabalho bastante de ir na ponta mesmo e de educação, porque muitos consumidores ainda não têm a informação completa a respeito de poder migrar e como faz para realizar essa migração. Muito bem, esse podcast já é um meio para levar informação para quem não sabia também. É, com certeza. Muito bem. Falando de todo esse histórico da Matrix, quais foram os principais desafios que a empresa já passou? Essa abertura aí de 2024 foi um deles? Empreender é um desafio constante, né? Eu tenho dificuldade até quando eu olho o filme da construção da Matrix de identificar um momento, um desafio específico. Nós tivemos toda a nossa trajetória, ela foi feita de desafios, começando por convencer empresas muito estruturadas, enormes, que estavam dispostas a construir um parque de geração de energia elétrica no Brasil, ao invés de vender para um leilão e, portanto, para a distribuidora por meio de um leilão regulado, vender para uma empresa como a Matrix e confiar no nosso trabalho de adquirir essa energia e entregar ela para um consumidor final, dar o melhor destino para ela. Então, esse foi um desafio enorme e, curiosamente, na ponta oposta do que eu imaginava, né? Sempre pensei a relação mais difícil é de vender. Naquele caso, eu estava comprando, mas, em realidade, eu estava realizando uma venda. Eu estava vendendo para aquele gerador a nossa capacidade de fazer o melhor uso e de construir uma relação saudável com ele para poder vender aquela energia num formato diferente do que ele costumava fazer. Então, ali foi um momento bastante agudo e, aí, depois, em 2022, 2023, quando a gente percebeu que estávamos inseridos no mercado que tinham mais ou menos 20 mil consumidores e que iria haver, de fato, uma primeira abertura que ia permitir que nós atendêssemos até 100, 150 mil consumidores, aquilo era, para nós, um salto quântico, assim. Então, a gente precisou promover uma reengenharia da empresa e preparar ela para ela ir para um ambiente mais próximo de varejo. E, aí, por último, e como o nosso foco está sempre no cliente, no consumidor, o desafio de se propor a construir usinas de geração distribuída para conectar isso com o cliente ainda menor do grupo B, que é um varejo ainda mais varejo. Para termos aqui uma referência, contas grandes de energia, que a gente falou inicialmente, nós estamos falando de dezenas de milhões. Quando a gente vai para esse cliente menor do grupo A, nós estamos falando de conta de energia entre 10 e 80 mil reais. Quando nós vamos para o grupo B, nós estamos falando de consumos entre 250 reais até 10 mil. Então, são universos bastante diferentes, com necessidades bastante diferentes, que a gente precisa se adaptar para atender e poder chegar até eles. Muito bem. E, hoje, vocês têm um marco que é incrível. Vocês já ajudaram os clientes na economia de mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais e seguem ajudando. Vocês têm alguma premissa da Matrix? O que vocês esperam ainda fazer pelo consumidor brasileiro? A nossa ambição, ela atinge nós termos um percentual grande de atendimento dos consumidores brasileiros em algum momento. só que sempre atendendo eles com o melhor produto, com o produto que mais se adequa à sua necessidade. E juntar essas duas coisas é um desafio bastante grande. Nós acompanhamos o número de economia que o nosso cliente está oferindo ao comprar a nossa energia ao invés de estar no mercado cativo, mas isso é só uma referência. Porque, muitas vezes, um produto que está conectado a uma atividade de produção, ele não tem só preço, ele tem valor. A forma que aquela energia chega, o atributo que ela entrega eventualmente de retirar carbono da matriz, de eventualmente ter um certificado de energia renovável, de você eficientizar a forma de usar a energia tem tanto valor quanto a economia. Então, a economia, sem dúvida, é um aspecto do negócio, ele é importante porque a gente sabe que empresas vivem de competitividade, custo é competitividade direto, principalmente, em vários negócios no Brasil que são negócios para exportação, tem competir em ambiente global, mas a gente não pode se restringir a olhar só esse aspecto, mas também olhar se a forma que a gente está levando esse produto até o consumidor, de fato, agrega para o negócio dele como um todo. Muito bem. E Rubens, pessoalmente, qual foi a principal lição que você tirou desse tempo trabalhando no mercado de energia? E se você puder também passar alguma dica para quem estiver nos ouvindo, nos assistindo, algum filme, algum livro sobre liderança, enfim, agora é o momento para você fazer as considerações finais aqui para a gente. Mas, foi essa a parte mais difícil, porque empreender para mim é algo que tem um elemento de acaso muito grande. Eu leio muitas biografias, vejo muitos filmes a respeito de empresas, de pessoas que marcaram a história, um pouco sem levar em consideração se para o bem ou para o mal, mas efetivamente deixaram uma marca e são sempre marcadas as histórias das pessoas por uma conjugação enorme de acasos, uma conjugação enorme de circunstâncias. E aí, normalmente, me parece que as pessoas que extraem o melhor resultado disso são aquelas que estavam preparadas para as circunstâncias que iriam acontecer. Então, recentemente, você falou de filme, o que está na minha cabeça, eu assisti o filme do Napoleão e a história do Napoleão mostra uma circunstância enorme, quase improvável de acasos. Ele era uma pessoa quase ordinária que recebeu a oportunidade de comandar o exército em algum momento de uma maneira até um pouco atrapalhada se torna a pessoa mais poderosa da França e aí impõe campanhas e essas campanhas elas não resultam no começo de muito sucesso e aí sempre tem a próxima campanha porque a gente é assim, quem tem espírito empreendedor dificilmente não pensa na próxima campanha até que existe uma campanha de insucesso. Isso é quase impossível de não acontecer. E o que vai diferenciar, na minha opinião, o resultado final mesmo, aquele do balanço é como você lida com essa campanha de insucesso. Se ela é a última, se ela não é e mesmo sendo a última se você conseguiu fazer com que o insucesso caiba dentro do sucesso e portanto o resultado seja positivo ou superar aquele insucesso e ir para a próxima. Eu acho que essa é a lição para mim muito, muito importante e para mim esse é um ponto incomum de várias personalidades que você vê que passaram aqui pelo mundo nos últimos séculos. O filme com o Joaquim Fênix, né? estrelando, aí eu assisti também. Muito bom, adorei o nosso bate-papo, quero agradecer muito aqui por ter compartilhado todas as histórias aqui e seus aprendizados com a gente. Eu que agradeço, é um prazer poder falar um pouco da Matrix, do mercado de energia e de todas as oportunidades que surgirão nos próximos anos. Muito obrigada, Rubens. Essa foi mais uma edição do podcast do Zero ao Topo, desta vez patrocinado pela Matrix Energia. Você encontra mais informações sobre o assunto pelo link que está aqui na descrição. O Do Zero ao Topo é uma realização do Infomoney. Não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube e seguir o podcast na sua plataforma preferida. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho